Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Impacto todas as quartas-feiras ao meio-dia. Esse é o nono Papo de Impacto, isso mesmo, já são nove edições. Nós estamos aqui hoje, deem os bem-vindos aí, escrevam uma mensagem pra Angela. Ela veio conversar com vocês aqui, na verdade ela veio conversar comigo e eu vou gravar essa conversa e vou publicar e vou mostrar pra todos vocês. Beleza? Seja muito bem-vinda e a primeira pergunta aqui é a seguinte, quem é você? Tá, ok. Eu sou Angela Zamboni, aluna do MSI, do Manual do Cão Ideal. É um grande prazer estar aqui hoje conversando com o Rafa. E assim, eu sou, na verdade, funcionária pública, na segurança pública, guarda municipal. E eu busquei o Manual do Cão Ideal para os meus cães, mas também para uma nova motivação. Porque foi, pra mim, chegar no Manual do Cão Ideal foi assim, eu queria trabalhar com cães, mas eu não era direcionada a isso, eu queria trabalhar com cães. Mas, tipo, ai, lá a pessoa viaja, eu vou lá, eu cuido. Então, eu tenho uma grande amiga que é veterinária, que é a Jaqueline Zanatta. E um dia eu fui conversar com ela e disse, ai, já que eu gostaria de trabalhar com cães, o que tu acha? Ela olhou pra mim e disse assim, não, eu acho que tu tem que ser adestradora. Aí eu disse assim, mas adestradora, né? Tem que ser, se você tem tudo, você gosta de cães, você ama, né? Ela disse, e aqui na minha cidade, Rafa, é Vacaria, Rio Grande do Sul. É uma cidade pequena. E esse método seu, Rafa, não existe aqui. Aqui, normalmente, é adestramento que tu tira o cão, leva pra casa, faz os comandos e devolve com os comandos o cão, sabe? Entendi. Então, não existe esse teu método aqui. Então, eu disse assim, mas eu tenho que buscar algo que... Então, eu fiquei pensando, ela me dizer, ó, Angela, não existem mulheres, querem mulheres também, pra trabalhar com os cães, meus clientes. E querem, assim, mulheres diferentes. Ela disse, busque. Daí eu fiquei pensando no que ela falou e pensei, pensei. E um dia eu tava no Face, e eu fiz uns três dias lá das aulas, do Manual do Cão Ideal. Eu disse, ah, vou assistir pra ver, né? Eu não tinha ideia ainda do que fazer daí, assisti e gostei. Achei tão diferente, achei teu jeito diferente de ensinar, bem simples, assim. Eu disse, nossa, ele que é legal, bem, o que eu me identifiquei, sabe? Eu procurava algo que me identificasse e foi você. Foi o Manual do Cão Ideal que me fez me identificar daí. Uma semana depois, eu acabei, em 2017, tendo uma decepção bem grande aqui no meu trabalho, né? E, então, eu me desmotivei bastante. Eu disse, e na segunda semana apareceu outra... Você tava oferecendo o curso do Manual do Cão Ideal. E eu pensei, bah, mas eu não tenho dinheiro, né? Tipo, será que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não, mas eu vou fazer, eu vou lá, olhei, tinha 12 vezes, eu vou fazer nas 12 e dou um jeito depois, sabe? E daí fiz, bah, adorei. Desde o primeiro dia, eu assisti todas, 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 todas. E fiz com as minhas, a corrigir o tempo das minhas. Muito, né? Tinha poucos, mas eu corrigi, sabe? Não, elas são bem tranquilas. E pensei, bah, e agora? E a minha amiga me cobrando, bah, e daí? Tu vai começar? E o outro indicado, eu disse, bah, mas eu, será? Nada, disse, bah, me deu a cachorrinha dela pra vir trabalhar, a mina. Algumas problemas de comportamento. Vamos lá, a veterinária tinha uma cachorra, e aí ela falou, começa comigo. É, começa comigo. E ela tinha problema, era uma pincher, né? Sabe que pincher é, aquilo é elétrico, né? Então, ela mordia, ela tinha problema de latida, e fui começando, sabe? Não cobrei nada, né? Era o meu presente pra ela, pra ela ter me mostrado um norte, sabe? E daí comecei a trabalhar com ela, assim, nossa, ela adorou. E eu, sabe, uma coisa que eu me surpreendi comigo mesma, sabe? Porque hoje eu tô fazendo, ajudando outras pessoas com seus cães, sabe? Então, tá muito bom, porque eu, assim, eu me encontrei, assim. Pra mim, aquele trabalho que eu tenho que me fardar e lá, vai, é cansativo. Esse aqui que eu faço nas minhas folgas é show, sabe? Pra mim não é trabalho, pra mim eu tô muito feliz, assim. E o que é melhor é eu ver as pessoas felizes, sabe? Sim. É ver as mudanças que acontecem, assim, porque ninguém trabalha o cão e o dono aqui. Todo mundo trabalha só o cão, sabe? E eu comecei a fazer que nem você, assim, claro que nem perto, nem nos teus pés, eu não tô. Mas já tô indo por um caminho, sabe? Já tô no começo, assim. Mas, assim, é muita evolução, eu vejo, sabe? E eu chego num local, eu avalio, eu já despercebo onde é que estão os erros deles, sabe? E corrijo primeiramente eles, depois, pra ver mudança no cão, sabe? E automaticamente acontece, assim. Eles pensam, ah, mas eu não sabia que existia uma coisa assim. Dizem, ó, é o Rafaelecha, sabe? A Rafaelecha é o cara. Eu sigo ele, pode olhar no Facebook, pode olhar onde vocês querem. É o YouTube e procure ele, que vocês vão ver ele. Que foda! Que história mais foda! Porque eu, eu, porque, né, todo mundo sabe, hoje, hoje a minha... Cara, hoje eu posso falar que eu me dedico hoje. Eu já posso falar hoje 100% pros meus alunos online. Antes eu ainda me dedicava um meio a meio, aí depois eu passei por uns 75% mais online e ainda fazia uns atendimentos hoje, exclusivamente hoje, 100% pros meus alunos online. E eu não consigo conhecer todos, são quase, hoje, quase 1.300, é difícil conhecer todos de perto. Eu não conhecia a sua história, acho que a gente nunca teve essa oportunidade e é uma história extremamente encantadora. E aí, na hora que você falou, eu pensei o seguinte, você começou a falar e eu falei, cara, já sei aonde vai dar essa parada. Ela vai trabalhar no canil, ela vai pro canil da guarda municipal, da guarda lá, não sei. Eu falei, ela vai pro canil, velho. Não tem canil. Eu já ia falar, que louca, ela vai pro canil. Porque eu posso te falar, né, quando eu comecei a treinar os cães, eu fui evoluindo, eu fui aprendendo e eu fui, tipo, sentindo o que ia acontecendo, o que as coisas iam moldando e caindo na minha frente, né. E aí, eu conheci o Jorge, o Jorge Pereira, né, todo mundo sabe que ele é meu mentor, ele foi o cara que me ensinou o que é a parte da frente e a parte de trás de um cachorro. Com ele, eu fui aprendendo algumas coisas que me motivaram bastante, né, eu fiz bastante coisa de adestramento com ele, mas não era isso que batia meu coração, que fazia meu coração cantar, né. Mas ele me ensinou duas coisas que foram muito fodas, que é uma parte muito boa etológica do comportamento, né. E aí, eu fui atrás de toda, de muito mais estudos, e claro, de estudos behavioristas também. E uma outra parte que ele me ensinou muito, que foi o faro. E são essas, hoje, eu posso falar que essas duas coisas que balançam o meu coração são essas duas coisas, né. Fazem meu coração cantar real. E aí, quando ele falou isso pra mim, e eu fui, pô, achei a minha parada, achei o que eu vou fazer, eu tinha uma cabeça de, tipo assim, pô, acho que vou tentar fazer, vou entrar pra guarda municipal aqui de São Paulo pra trabalhar com faro de entorpecentes, ou sei lá, eu vou tentar polícia militar, ou sei lá, eu vou tentar polícia federal pra trabalhar no aeroporto. E eu sempre tive essa parada na cabeça pra trabalhar com faro, né. Até que, pô, eu vou tentar, e eu nunca tentava. Aí eu fiquei, fui me especializando cada vez mais em comportamento, comportamento, comportamento. E eu treinava meus cães, treino meus cães, né. E aí o Jorge, uma vez, me chamou pra uma empresa que ele tinha criado. Cara, vou montar uma empresa, vai chamar Canics Corp, que a gente vai trabalhar com os nossos cães de detecção. Pra empresas privadas. Quando ele me falou, quando ele me sugeriu isso, eu falei, pronto, não preciso mais entrar na polícia. Eu posso trabalhar com os meus cães, treinar e trabalhar com os meus cães pra empresas privadas. E a gente até fez isso bastante tempo, tá. A gente trabalhou bastante tempo dentro de empresas privadas. A gente fez trabalhos dentro da Arena do Corinthians, dentro do Clube do Corinthians, dentro de uma empresa bem grande de engenharia em busca... Porque teve uma galera que tava passando droga lá. A gente pegou o cara que tava passando droga. A gente fez muitos trabalhos. E aí, na sequência, o Jorge, sempre com essas cabeças dele malucas, ele me chamou pro Buscapete. E eu, pum, de novo. Me joguei no Buscapete de novo. Muito legal. Muito louco. E aí, mas eu nunca larguei a parte de comportamento. Porque é uma coisa que pra mim é muito foda. Muito foda mesmo. É. Então, o que que era uma coisa e outra coisa, né? Eu falei, cara, bom, beleza. O meu foco hoje, o meu foco, quando eu descobri, é ensinar pessoas a ensinar os próprios cães. E eu não, em nenhum momento, eu deixei esquecido ou abandonei a minha inspiração e a minha, uma coisa que eu gosto muito, que é o faro. Então, hoje, a galera me conhece, né? O manual do que é um ideal. Pô, às vezes a gente bate, sei lá, quase dois milhões de visualizações em algum vídeo, em algum anúncio, alguma coisa do tipo. Mas hoje a galera me conhece, que é o que eu posto, o meu dia a dia, com os meus cães, sobre comportamento. Eu tenho que não misturar pra não ficar meio perdido. E a parte de faro, que às vezes é até uma parte meio, sei lá, que às vezes as pessoas não gostam muito. E eu seguro um pouco e eu não posto quase nada. Bem pouquinho mesmo que eu posto. E aí, cara, é muito louco, porque, pô, eu quase fui você e você tá quase sendo eu. Eu queria ser você. Eu adoro comportamento, cara. O comportamento é show. É muito louco. E é incrível, Rafa, que quando eu começo a trabalhar, que eu vou lá no primeiro dia, o pessoal fica assim, bah, mas eu, que diferente, né? Nós, assim, tão acostumados. Cara, eu queria tirar um mês meu cachorro daqui, eu vou ficar um mês sem meu cachorro, o filhote, né? Daí, eles, ah, e a maneira que você... Porque eu tento assim que nem você. Na brincadeira eu vou colocando os comandos, sabe? Sendo legal ou não chato pro cão, sabe? Que eu digo, ah, não pode ser chato. E vocês têm que continuar. Não adianta eu fazer isso aqui e vocês pegarem a ateu. Não, vocês têm que prosseguir. Eu ensino vocês, né? Trabalho com o doutor no ambiente do cão, né? E já pra que eles continuem fazendo também, né? Brincando com o cão fazendo gasto. Recompensando o correto. E é incrível, Rafa, que eu trabalhei com... Ainda trabalho porque eles não conseguem me deixar. Ela tem três bulldog francês, sabe? Sabe o que que eu chegava na... Eles atropelavam a gente, sabe? Eles vindo e atropelavam ela baixinha, sabe? Eles atropelavam ela. E hoje tu chega lá, eles estão lá. De boa. Eles ficam de boa. Eles não vêm mais pra cima de ti, sabe? Eles ficam de boa. Ela só desfica pra eles. Eles ficam lá. Esperam tu ir. Mas bem tranquilo, sabe? É totalmente diferente, sabe? Até um dia ela disse assim... Vai chegar uma amiga minha e disse assim... Ué, o que que aconteceu com os teus cachorros? Porque ela disse que ela tinha que ir pra parede. Eles pulavam nela, sabe? E daí ela chegou e disse como eles estavam e ficaram, sabe? Ela disse, o que que aconteceu? Ela disse, é... Eu disse, não, é joão. É. Ah, isso é tão bom, sabe? Então, as coisas e mensagens que eu recebo, assim. Eu acho que foi contigo também, né? Mas é uma coisa assim tão legal, assim, de tu... Ah, meu trabalho tá legal porque cada vez quero melhorar mais, né? Por isso que eu vou fazer o presencial. E vou fazer outros que sugirem que eu puder, né? Porque é muito longe. Eu estivacaria aqui na divisa de laje de Santa Catarina. Aham. E São Paulo, lá do outro lado. Boa. Mas, se eu puder, eu vou. Cara, muito louco, né? E eu sei exatamente o que você tá sentindo e o que você sente, porque eu sinto a mesma coisa falando com você. Eu falo, eu falo que não tem dinheiro que pague você ouvir um aluno, né? Porque hoje eu não falo mais que eu tenho clientes, eu falo que eu tenho alunos. Vocês todos são os meus alunos. Eu também falo sim. Eu tenho alunos, não clientes. É muito bom você ouvir de um aluno e ele virar e falar assim, cara, obrigado, você me ajudou a melhorar minha qualidade de vida com o meu cachorro. E aí você ouvir de um outro aluno que, cara, eu trabalhava, mas, pô, eu queria fazer alguma coisa. E aí, pô, comecei a seguir o que você falava. Comecei a trabalhar com o que você falava e eu tô tendo resultado fazendo as coisas que você me ensinou. Não existe dinheiro que pague isso, cara. Isso é uma coisa extremamente gratificante e entra muito, muito na missão da minha vida que eu descobri, fui descobrindo, né? E hoje é uma missão que eu prego muito, que é levar informação pro mundo de como as pessoas terem melhores cães, automaticamente melhores cães fazem melhores pessoas. Então, cara, isso entra muito na minha missão, que é, eu acredito que essa, assim, é a minha missão de vida, que é melhorar as pessoas pra elas terem melhores cães. E eu tenho... E eu gostaria de ficar só, eu sempre digo pro meu marido, que ele também aguarda, ele diz assim, vai, eu quero chegar, que eu não quero mais, sabe? Eu já, tipo, estagnou a minha outra e eu quero... Eu quero que o dia eu só vim por isso, sabe? Só de trabalhar com cães, sabe? Eu ia te perguntar... Às vezes me perguntam, ah, anjo e gato, né? Não, eu gato por enquanto, não, cara. Eu ia te perguntar isso, né? E só concluindo, eu tenho os meus soldados, né? E aí eu posso falar que você é um dos meus soldados que me ajuda a espalhar todo esse conhecimento. Mas eu ia te perguntar isso. Você, em algum momento da sua vida, hoje, aspira viver de cachorro? Viver, tipo assim, igual eu falo, minha vida é uma cachorrada? Sim. Aspiro. Cara, que louco. Eu adoraria. Que louco. Eu não sei se você ouviu o Notícia do Cão de ontem, que é a notícia que eu falo todas as quintas-feiras, né? E ontem foi uma notícia que eu peguei, eu tava afim de ler aquela notícia. Eu até falei ontem assim, hoje é a primeira notícia, pra galera que tá assistindo isso agora, a gente tá gravando isso daqui na sexta-feira, tá, gente? E ontem foi quinta-feira, foi Notícia do Cão. Esse papo de impacto vai pro ar na quarta-feira, só pra ficar explicadinho, né? Mas Notícia do Cão de ontem eu falei o seguinte, primeira vez que eu vou ler uma notícia, porque eu nunca leio a notícia antes, eu quero ver na hora pra ver o que dá. Aí eu falei, primeira vez que eu vou ler uma notícia sem medo do que vai ser. Porque foi uma notícia que eu escolhi, eu falei, eu quero ler isso aqui hoje. Que é uma notícia falando o quê? Como melhorar o seu faturamento, o faturamento da sua empresa, aderindo pet friendly, ou então aderindo pet day, aderindo dog day, trazendo o cachorro pra dentro da empresa, pra melhorar a sua empresa. E o que você tá falando é o seguinte, cara, trabalhar com cães é muito melhor do que trabalhar em qualquer outro lugar. Então, a notícia de ontem vai linkar muito com esse nosso bate-papo que vai pro ar na próxima quarta-feira. Porque a gente trabalha com pessoas que também amam os cães. Porque quando ela procura um comportamentalista, é porque ela ama, né? É porque ela só quer melhorar. Então, é bom de trabalhar. Tipo, eu não vou me especializar em guarda, porque cão de guarda, pra mim, não... O método não me identifico, sabe? Por mais que eu tenha trabalhado em segurança pública, eu não me identifico. Eu prefiro trabalhar no comportamento, assim, pra melhorar e harmonizar, sabe? A convivência do cão e o dono, sabe? E o momento que eu visito, tu vai receber, que tem, ah, teu cão é legal, teu cão... Bate o cão, assim, agora teu cão é legal. Eu acho muito legal. Trabalhar com o pet. Agora, me diz uma coisa. Bom, vamos lá. Quando você entrou... Que turma que você é? Você sabe o número da sua turma? Ah, agora eu não me lembro se eu sou da... 16, eu acho. Não, qual é o número agora? Vai... Eu vou abrir a 19 daqui a alguns... Eu acho que é 16, se eu não me engano. Boa. É 16, é. Boa. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você entrou no Manual do Cão Ideal, provavelmente você tinha alguns problemas com os seus cães. Sim. E aí, qual foi a aula do manual que você falou, cara, essa aula mudou minha vida? Eu acho que essa também de chegar, da chegada e da saída. Chegada e da saída. Eu errava também, né? E por isso que as minhas cachorras pulavam, né? Porque a gente sempre chega, ai, mamãe chegou e tal, né? Eu também era assim. Hoje eu corrijo todo mundo. Mas eu era assim. E daí saiu... Mas eu nem imaginava. Hoje eu só pego e saio. Que nem as minhas cachorras. Toda manhã eu fico 12 horas, cara, um dia sim, um dia não, sabe? Então eu tenho que sair às seis. Eu volto às seis da tarde. Então eu só pego, fecho o portão e saio. Total. Pronto, sabe? E outra que eu tinha uma cachorrinha que foge, que fugia, sabe? Hoje, tipo, ela vai... Ela dá uma... O meu portão pode ficar aberto, nenhuma delas sai. Pode ficar escancarada, eles não saem. Elas não saem. Só que tem uma baixinha que quando eu saio com o carro, que daí ela vê que o meu marido também não tá, e vai ficar as coisinhas, ela resolve acompanhar. Ela vai até... Tem uma avenida aqui na frente da minha casa, ela vai na avenida. Antes eu ia atrás. Ela ia indo daí, né? Quando eu ia atrás, ela continuava. Agora não. Eu pego e só paro e digo, venha, ligeiro, volte dela. E volto, sabe? Ela vem correndo pra dentro de casa. Então, é... Nossa, eu disse, não. É tão pouquinho que a gente tem que mudar, né? Que eles já... É incrível, sabe? Eu acho incrível, assim, como eles mudam. Quando nós mudamos o nosso comportamento. Porque a gente acha, ah, eu vou trabalhar em cima do comportamento do cão. Mas, na verdade, eu tô trabalhando em cima do teu comportamento. Isso faz total sentido. Quando a gente muda e as nossas atitudes mudam, automaticamente elas influenciam a mudança de atitudes dos nossos cães. É. E ele... É incrível, assim. Se o sol mudou, eles mudam também. E aí... As minhas, assim... E do medo dos fogos também. Ah, eu pensava... Ah, não vai adiantar, né? Aham. Daí, a primeira vez... Ela tem medo de... Ela tinha medo de chuva. Daí, começava a chover. Ela já ligava a trovoada. Daí, eu ficava com medo. E daí, ela ficava... Tava que cardia e a raspava na janela do meu quarto. E... Tá, daí eu... Peguei uma noite. Eu sempre ia lá. Ah, coitadinha. A mamãe tá aqui. Daí, piorava, sabe? Aham. Daí, eu tinha que botar ela pra dentro da minha casa e tal. Então, um dia disse, não. Ela veio assim. Daí, eu ignorei. E daí, eu já tava começando a fazer aquela de bater. Aham. E aí, tá. Daí, ela veio um pouco. Viu que eu não dei bola? Ela não veio mais. Ficou bem tranquila, sabe? Eu fui espiar. Ela tava bem tranquila. Dormindo na casinha dela. Fica bem na minha... Na porta da minha casa aqui. E daí, ela tava bem tranquila. Daí, eu só... Ó, Eduardo veio, mas ela mudou. Então, aí... Viu que ela já tá tranquila. Não tá mais... E daí, a outra pequena também, sabe? Ficar junto com ela. Fica bem tranquila. Parece que não... Elas não tão nem... Porque antes era terrível, sabe? Ela afastava a noite inteira, assim, na porta, pedindo pra entrada. Não deixava nós dormir. Mas agora, tá ótimo. Parece... Parece não, né? Ela não tem mais medo, né? Provavelmente... Não, ela tá ligando. É legal. Até um dia, eu disse assim... Bah, pessoal, aqui. Mas, às vezes, eu acho que sou louca. Porque o dia, eu dava as trovoadas. Era um dia que dava uma atrás da outra, sabe? Daí, eu pegava e brincava com elas que eu dava a trovoada, sabe? Não, não é? Ligava a brincadeira. E daí, depois daquele dia, elas não têm mais medo, sabe? Elas não dão mais bola. Mas é assim que funciona. Muito louco. E aí, vamos lá. Me diz uma coisa. Você tem uma... Pô, você é guarda, falou aí, trabalha 12... Geralmente é 12 por 36, né? E como é que você... Pô, todo mundo que entra pro Manual do Cão Ideal, pro MCI, descobre que precisa organizar uma rotina. E isso ajuda muito aí na mudança da vida dos cães. Como que você organizou sua rotina aí? Qual que é a sua rotina? Com os seus cães, óbvio. Os cães, tipo as minhas, na parte da alimentação, eu sempre tive rotina, certo? Elas sempre comeram nos mesmos horários, sabe? Nunca deixei comida à vontade pra elas. Sempre foi e deu. E eu brinco muito com elas, sabe? Porque a minha casa, assim, eu tenho pátio, né? Então, eu gasto muita energia com elas brincando, sabe? Porque pra passear ainda eu não tô conseguindo o tempo, mas tô passeando. Porque a Bec era muito complicada, sabe? Mas hoje ela tá bem melhor. Agora ela vai, assim, tranquila, sabe? Do lado. Porque ela era, assim, daquelas que te puxavam de arrastar. Ela é terrível. É, no passeio ela era terrível. Agora ela tá bem melhor, sabe? Mas eu tiro tempo pra elas dar uma passeada. Mas não consigo, assim, todo dia, sabe? Mas tiro, tiro pra elas aí. Ótimo. Mas elas são bem tranquilas, sabe? Elas não destroem nada. Elas são bem felizes. Boa. Eu não tenho muito problema com... E aí, vamos lá. Aí na sua cidade, na beira de lajes, aí, encostado no sul, quase chegando no Uruguai, na Argentina... Até bem longe. Qual que é? Qual que é o problema? Aqui é feriado, né? Aqui é feriado. É semana forroupilha. É o dia da Revolução forroupilha. Ah, boa. E aí, me diz uma coisa. Qual que é o maior problema dos seus alunos? Né? E aí, tipo assim, Rafa, peguei uma vez um problema de um aluno que eu tive que voltar pra assistir uma aula pra me ajudar lá. Isso deve ter acontecido com toda certeza. Eu tenho... Eu tenho... Eu tive um problema com os... Com os Bulldog francês, que é o Vigo, a Petit e o Lapin. E o Vigo brigava com o Lapin, que foi assim... O Vigo era o dono da casa e entrou o Lapin e a Petit e seus irmãos da mesma ninhada. Só que eles entraram, assim, depois de muito tempo. E o Vigo daí não aceitou, porque ele era o da casa. E eu pensava... E daí ela tinha o problema que eles brigavam, sabe? Ai, gente, eu pensei que agora vou ter que voltar lá. E eu ia assistir as coisas de tu, assim, vai, como é que eu vou fazer? E daí fui trabalhando, sabe, com eles. Só que quando... Chegou um tempo que eles brigaram de novo, que eles pararam, tem um tempo que eles voltaram. Só que daí nós somos... Ele acabou passando por uma cirurgia que ele sentia dor, o Vigo, porque ele tinha uma hérnia bem expulsa, sabe, de disco. Eu acho que ele, pro outro não chegar e pular nele, ele avançava. Daí o outro entendia que ele queria entrar em disputa, sabe? Sim. Então, tá... Mas depois ele passou por cirurgia e eu tive que ir atrás. Digo, como é que eu vou fazer pra trazer eles, né, pelo menos quando ela tá em casa. Só que o que eu percebi, assim, é que eles não encontravam alguém... Não respeitavam a hierarquia, sabe? Eles se achavam os donos da casa. Porque ela é uma pessoa bem tranquila, sabe, a doutora. Ela deixava, tipo, eles faziam o que eles queriam. Eles falavam, não é assim, porque senão eles vão tomar conta, né? Você tem que se impor neles. Quando ela mudou isso, eles mudaram. É o que eu falo, né? É o... É o se impor sem ser general. É aquele negócio do tipo, assim... Cara, você tem que me respeitar, né? Por amor e não pela dor. É o se impor sem ser... É total isso. Você tem que se impor. Você tem que dar limites ao seu cão, ao seu animal. Mas sem que você se torne uma coisa chata, sem que você se torne um general. Bota a continência, igual você lá. Tem que chegar, bota a continência. Então, é ser isso sem ser isso, né? Eu acho que é isso que é o... E teve um dia que daí você falou sobre agressividade e que é o custo. E daí eu, bah, bem o que eu tava precisando, assim, pra mim trabalhar o que que, né? O que tu... Às vezes, o cão, quando é filhote, ele já... A pessoa, ele brincando, acaba ele fica rosnando. E daí você tem que trabalhar isso, né? Eu pensei lá, o que que eu vou fazer. E daí um dia você falou sobre agressividade. E daí eu disse, bah! E eu precisava. Fechou agora, encaixou aqui, vou... E daí eu começo a trabalhar. Sempre vou... Eu sempre busco os teus... Eu sempre vou lá atrás. É o mais, assim, que demora mais. Daí eu vou lá atrás nos teus e vejo, bah! O Rafa deu uma dica legal. Assisto os vídeo-aulas, sabe? Que daí o pessoal pergunta pra ti. Digo, bah, ó, fechou isso aqui. Isso aqui vai dar pra mim fazer. E daí dá certo. Ótimo. Você vai enquadrando os meus alunos com os seus alunos, né? Você vai fazendo... Foda. Vejo que você responde as dicas que você dá e digo agora, vou usar essa aí do Rafa. Vou usar essa aí. E a gente usa a aula ao vivo, né? As aulas ao vivo pra isso mesmo, né? Porque a Juliana, outro dia, a gente... Ela tava falando comigo... Ela é uma aluna, né? E ela é aluna da turma 17. 17 e 18. 18, 17, sei lá, nem sei mais. E aí ela tava falando comigo e ela falou assim, Rafa, muito das coisas... Ela falou, eu assistia. Eu assistia o curso e eu entrava na aula ao vivo pra ouvir o que a galera ia falar. Porque eu pegava muita coisa do que a galera tinha. E eu, tipo, passava batido dos meus cachorros. Do meu cachorro, ela falava. Do cachorro específico que ela tá trabalhando, que é o Benjamin. E aí ela falou, cara, a aula ao vivo é transformadora. As aulas ao vivo suas, ela é transformadora. Porque, além da gente, se tem um problema, que é um problema que a gente tá tendo um pouquinho de dificuldade, você abre o mapa e desvenda o processo da parada. E quando a gente não tem nenhum problema, a gente entra na aula e vê que a gente tem problema. Porque as outras pessoas estão abrindo coisas que a gente tava errando e que tava passando batido. Então, ela falou, a aula ao vivo é fantástica. É o que, pô, vale mais a pena. Ela falou pra mim, assim, Rafa, eu acho que eu pagaria hoje, depois de ter feito tudo, eu pagaria só pelas aulas ao vivo. É verdade. E tu sabe, Rafa, que uma coisa que eu tiro muito que você fala, assim, é porque a gente tem que descobrir onde é que tá a origem do problema do cão. O que que eles estão errando? O que que eles reforçaram lá atrás? O que que tá acontecendo isso com o cão? Uma coisa, assim, que acontecia, eu dizia, ah, mas não tá fazendo o xixi certo. Mas é que ele não tá entendendo. Chegou numa situação de um cliente, mas eles não estão entendendo o que vocês estão ignorando. Eles não estão entendendo, eles continuam fazendo errado, porque eles não entenderam, vocês não estão ignorando, vocês não estão fazendo certo. Então, ele não tá entendendo, pra ele tá certo. Entendem? Vocês têm que fazer entender que ele tá errado, que ele vai ser ignorado no erro. Claro. Então, vocês têm que ignorar, de verdade, não é? Ah, mas eu não sei. Não, mas tem que fazer, sabe? Então, eu acho, assim, mais difícil, Rafa. Não é o cão. É a gente trabalhar o dono, sabe? Porque o dono que a gente tem que tá lá, eu sempre chego, daí a gente diz, ah, mas eu fiz isso, tá errado. Tem que corrigir, daí eu tenho que corrigir, tá? Tem que corrigir. Então, é mais, sempre o ser humano é mais difícil do que o animal. É normal. E isso tudo acontece, né, porque tem, pô, não sei se é uma naturalidade nossa, né, do brasileiro, de ter sempre um jeitinho. Não, não, peraí, vou fazer assim que vai dar um jeitinho. Mas não dá, não tem jeito, né? Eu fiz uma palestra esses dias, e aí eu fui indagado na hora das perguntas lá, ah, não, mas eu tenho três cães, tá, não sei o quê. Aí eu falei pra menina assim, você para, começa a treinar individualmente. Aí ela, ah, mas é que não sei o quê. Aí eu falei, você já fez com os três juntos? Aí ela, já, já fiz. Aí eu falei, deu certo? Aí ela falou, não. Aí eu falei, então? Aí eu falei, você já fez com um de cada vez? Aí ela, não, nunca fiz. Aí eu falei, faça, se der errado, você pode me cobrar. Aí ela, ficou meio assim, né, porque eu falei, cara, não adianta a gente ter um esqueminha, um jeitinho, o vai assim, não, não, vou tentar assim que eu acho que vai dar certo. Não vai dar certo. Se você não tem o passo a passo detalhado, você vai se embananar, vai piorar, vai dar ruim. Não faz direitinho, não faz o certinho, não pula a etapa, né, pra... É aquele negócio. Se você corre muito... Treine e paciência. Exato. Treine e paciência. Eu sempre digo que não adianta eu vir aqui e vocês não treinar, vocês têm que treinar. E é paciência, né? Não adianta. Ai, mas amanhã já tá... Não, não tá. Não vou fazer hoje, amanhã já tá tudo diferente, já tá tudo certo. Não, não é assim. Não é pastel, tá frito e come 30 segundos. Não. Tem paciência e tem que treinar, tem que treinar. É que nem a gente, a gente tem pra... É que nem eu atirar, eu pra ficar um bom atirador, eu tenho que atirar, eu tenho que atirar, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar. Cara, eu falo uma coisa, eu falo uma coisa que é... Que é a... Eu vou falar a porra da barriga terquinha. Cara, eu acho que desde os meus 15 anos eu tento e eu não consigo. Por quê? Eu treino, aí de vez em quando, que nem hoje, tem um hambúrguer na casa de um amigo, aí daqui a pouco, ah, toma um drink, não sei o quê. Cara, pra ficar igual aqueles caras, você tem que se cuidar, não pode tomar água, não pode tomar isso, não pode tomar aquilo, não pode comer açúcar, não pode fazer não sei o quê. E eu não vou fazer isso. Então, tipo assim, a culpa não é do treino. A culpa não é... A culpa é minha. Por quê? Porque eu, se eu quer, se eu almejo muito aquilo, eu preciso mudar a minha vida pra ter aquilo. Se eu não mudar total, eu não vou conseguir. Então, não é só, que nem o treino do cachorro, não é só treinar. A gente tem que se regrar. E aí se regrar entre alimentação, condicionamento, rotina, tudo isso pra chegar onde a gente quer chegar, cara. A galera que treina, que tem os cães de proteção, pôr cão de proteção é uma coisa extremamente difícil de se fazer. Se você errar, se você errar em algum momento, você cria um cão que não tem controle. Um cão sem controle é um cão que morde qualquer coisa. Um cachorro, um cão de agility, é difícil de fazer, tem que treinar. Muito. Pra ter um pet, um cão de busca de entorpecentes, busca de explosivos, é difícil demais. Tem que treinar. Pra ter um pet dentro de casa, tem que treinar, tem que seguir a regrinha, o passo a passo. Não tem jeito. E a gente se perde nisso. E não tem jeito. E não é de uma hora pra outra, cara. Não é de uma hora. E teve um vídeo que eu assisti que sempre tem no Face, né? Você sempre coloca. Que até mandei pra uma cliente, duas clientes minhas, sobre o xixi e o cocô, que você tem que continuar a recompensando. Sim. Agora já sai fazer certo. E daí eu mandei, ela me mandou de volta assim, mas tu sabe que ela veio aqui, tipo, ó, eu fiz, cara. Bem que nem você disse, sabe? Vai, eu fiz, ó, e aí? Ela disse, pois é, é bem isso aí. Você tem que continuar. Não pode parar. É sempre. A gente tem que recompensar o bom comportamento sempre. O adestramento é eterno. O adestramento, educação e ensino, ele é eterno. Porque a gente tem uma coisa nossa, né? O ser humano tem isso. De sempre evoluir. Sempre querer algo a mais. E quando a gente sempre quer algo a mais, a gente chega numa etapa, a gente, não, vamos subir, quero mais. Não, vamos subir, quero mais. Não, vamos subir, quero mais. Então, por isso ele é eterno. Então, se você já ensinou todos os comandos pro seu cachorro, para, senta, pensa. Tem mais alguma coisa que dá pra ensinar. Se você já ensinou todos os comportamentos, para, senta, pensa. O erro é o local onde você vai levar o acerto. Quando você encontra alguma coisa que tá errado, é o ponto que você tem que começar a trabalhar pra melhorar e acertar. E nunca, por isso que eu falo, né? Antes, né? Quando eu trabalhava, que eu atendia, o pessoal falava assim, tá, quanto tempo pra você resolver o meu problema? E aí eu falava, não existe tempo. A adestramento é eterna. Depende do cão, né? Depende da pessoa. Não, depende. Mas o adestramento é eterno. É. O adestramento é eterno. Depende. Agora, se você virar pra mim e falar assim, não, Ralf, eu quero só que você faça a parte de, sei lá, de parar de latir. Eu falo, cara, eu vou te dar uma aula. Uma aula. Uma aula. E o resto é você. Aí a pessoa falava, oi? Como assim? É. E se você não fizer, não vai resolver. Não vai adiantar. E eu vou te dar uma aula e eu vou sair daqui feliz pra caramba. Hoje eu não faço mais isso, né? Mas aí, o que que acabava acontecendo? A pessoa tinha uma aula e ela falava, cara, resolvi. Agora eu quero mais. Aí me chamava e me rola de medo. Então, que é isso aí, Rafa. Tu chega, eu chego na casa e a pessoa que, ah, eu quero xixi o cocô. Só que eu chego lá e vejo outros comportamentos, sabe? Tudo cagado, né? Daí, dali um pouco, eles falam que eu quero isso, eu quero mais aquilo. E acaba ficando, sabe? Porque, mais tempo, porque não era só aquilo. Exato. E quando eu chego lá, já vejo todos os erros que tem. E daí, só aqui tá errado. Aqui tem que corrigir isso e isso. E daí, superam que eles, né? Eles queriam uma coisa e vão ter duas, três a mais, né? Isso. Bom, eu sinto que, cada vez mais, eu sinto que o Manual do Cão Ideal acaba e vocês saem preparados pra identificar, né? Que é uma coisa que eu falo muito. Eu não quero que vocês fiquem presos, reféns a mim eternamente. Vocês saibam identificar. Tanto que, na última aula, né? Geralmente, na última aula ao vivo, o pessoal vem assim e fala assim, Ô, Rafa, então, meu cachorro tá fazendo isso, 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 isso. Você acha que eu devo fazer isso? Aí eu falo, é isso aí, viu? Você já sabe. Já aprendeu a identificar o que tá acontecendo. É, é isso. Só faltava um pouquinho de confiança pra começar a fazer. Mas vocês saem do Manual do Cão Ideal, foda, né? Sabendo identificar os problemas, a grande verdade, né? E aí, cara, Anja, me diz uma coisa. Você vem pro evento presencial? Vem, vou. Dia 27 do 10, um domingo, das 8 da manhã às 18 horas. Tá perfeito? Eu saio daqui numa sexta. Boa, você vai sair numa sexta. Chega no sábado. Chega no sábado aqui que horas? Eu acho que chego às 10. Eu saio daqui às 7 da noite, chego às 10 e meia. Aham. 11 horas, acredita? E depois o curso é às 8, né? Até às 6. E daí, às 8 horas, eu já tenho ônibus que venho de volta direto. Boa. O negócio é o seguinte, já venha preparada que eu tô pensando em fazer alguma coisa. Reunir a galera toda no sábado à noite. Pra quem já tiver chego, sábado à noite a gente vai, provavelmente, fazer uma reunião. Então, pra não falar de cachorro, não vai poder falar de cachorro nesse dia, vai ter... Não consigo. Mas eu vou juntar a galera. Então, você vai receber um e-mail, aonde vai ser. Vai ser bem pertinho do... Da onde vai ser o evento, né? Presencial. Vai ser bem pertinho mesmo. E a gente vai se juntar, vai, sei lá, tomar um refrigerante, bater um papo e alguma coisa do tipo. Pra no outro dia, a gente entrar nessas 10 horas aí de conteúdo direto, maçante. Quero que vocês saiam, sinceramente, daqui com dor de cabeça. De todas as coisas que vocês vão aprender. Não só comigo, quanto com a Regina falando de clicker, a Tati falando. Quando a outra palestra, a Tati falando sobre daycare, né? Sobre problema dentro de daycare, que é uma coisa que ajuda muito pra quem tem vários cães, pra matilha, pra trabalhar com clientes com matilha. E sobre primeiros socorros. A palestra do Walter, que vai ser sobre primeiros socorros, que eu acho que é extremamente importante, não só pra gente, né? Que tá trabalhando com as pessoas, quanto pra todo mundo devia saber isso, né? E vai ser um conteúdo bem foda. Traga um bom caderno de pelo menos umas 100 páginas, pra que você possa anotar tudo. Pode deixar. Eu tenho até cartão. Eu vou te mostrar aí, só um pouquinho. Não sei se tu vai conseguir ver aí, Rafa. Ah, fez um cartão, comportamento... Olha que legal, cara. Parabéns. Até aqui, ó. Rafa Leixo tá lá, ó. Método. Olha que legal. Bem pequenininho lá. Cara, que louco. Que felicidade. Fico muito feliz. Método baseado no Manual do Cão Ideal, Rafa Leixo. Show de bola. Que foda, cara. Muito feliz por isso. Posta isso no nosso grupo secreto. Agora, tira uma foto e posta isso. Que foda. Muito foda. Show. Eu queria ver... Eu disse que eu vou conversar com o Rafa, vou contar pra ele o que ele acha. Traz um pra mim. Eu tenho aproveitado esse... O teu curso, o Manual do Cão Ideal, pra mim poder... Traz um pra mim de presente. Vou colocar, vou fazer um mural. Vou pensar aqui. Não sei. Vou criar alguma coisa aqui. Traz um pra mim. Tá ok, Clema. Até a minha... A Jaque, que é a veterinária, disse que ela me traz mais uma carga aqui, porque ela me indica muito, sabe? Ela me indica muito. É muito show. Cara, que legal. Angela, vamos lá. Pô, pra não tomar seu tempo aí, né? E pra gente não gastar a ficha, porque logo, logo você tá aqui comigo de novo. Vai vir aprender presencialmente. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, pô, a sua vontade e a sua história de... Cara, depois do Manual do Cão Ideal, que foda. Eu tô muito feliz, real. Não esperava que eu ia descobrir o que eu descobri, que eu ia saber o que você me falou. Pô, muito obrigado por esse papo fantástico, por esse conteúdo também, né? Eu acho que quem... Alunos e não alunos que assistem o Papo de Impacto, eles sempre se ficam... Caralho, que conteúdo foda. Muito obrigado mesmo, cara. Tô bem feliz aí por esse dia, por essa tarde aqui de sexta-feira. A galera assistindo na quarta, mas a gente tá gravando isso na sexta. Tô bem feliz mesmo, cara. Show de bola. Eu também, Rafa, quero agradecer. E quero te dizer que o Manual do Cão Ideal mudou minha vida. E graças a você que eu busquei. E muito obrigada, viu, por tudo. Eu dedico a você e o meu sucesso. Porra, muito feliz, cara. Beleza? Eu acho que é isso. A gente se vê no dia 27. A gente tira a foto, dá um abraço, dá um beijo. Traz um cartão pra mim, que eu vou fazer um mural disso. E aqui, cara, tamo junto, valeu? Tamo junto. Traz um. Gente, muito obrigado. Eu queria agradecer vocês por terem acompanhado esse bate-papo. E depois vocês já fazem um... Deixa o seu comentário aqui embaixo, perguntando pra Angela alguma coisa que ela vai fazer de tudo pra responder. Facebook, Instagram, eu vou marcar ela em qualquer lugar. Beleza? Tamo junto. E até a próxima quarta-feira, que vem, ao meio-dia, com mais um Papo de Impacto. Beleza? Fui! Angela, valeu, cara. Muito obrigado. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, valeu.